Boa tarde, investidores. A gente está muito feliz de estar aqui lançando esse veículo que é a G2D Investments, que a gente criou recentemente, mas que já conta com a experiência de mais de 30 anos da AGP Investments, investindo em diversas indústrias e geografias. Então, eu sou diretor de tecnologia, de investimentos em tecnologia da AGP Investments, mas também sou diretor de relações com investidores da G2D Investments. Então, a G2D é uma empresa de investimentos que a gente criou para oferecer uma opção única e diferenciada para o investidor de bolsa brasileiro que quer ter exposição a empresas de altíssimo potencial de crescimento, mas que ainda investem privadas. Então, a G2D é uma empresa nova, como o Juca falou. A gente fundou ela em junho do ano passado. E a gente já tem investimentos que a gente já executou através da AGP Investments, que hoje fazem parte da G2D. Então, a gente só faz uma coisa na G2D. É uma companhia muito diferente do que vocês estão acostumados. A gente investe em empresas privadas de altíssimo potencial de crescimento com tecnologia disruptiva no Brasil, Estados Unidos e na Europa, sempre com participação minoritária. A gente criou a G2D para poder participar ativamente dessa transformação que o mundo está passando através da tecnologia. Então, a gente acredita que a digitalização como um instrumento de inclusão social e democratização são algo, são coisas, são pilares muito importantes e que vão transformar o mundo que a gente vive. E falando em democratização, o Venture Capital, como classe de ativo, é uma das classes de ativo mais exclusivas do mundo hoje. Tradicionalmente, o acesso é muito restrito somente para investidores profissionais ou investidores institucionais. E a gente quis mudar isso, porque o Venture Capital, além de ser super restrito, é uma das classes de ativo que mais cresce no mundo. Para vocês terem uma ideia, no primeiro trimestre de 2021 versus o primeiro trimestre de 2020, essa classe de ativo no mundo cresceu quase 100%, investindo cerca de 125 bilhões de dólares em startups inovadoras pelo mundo. No Brasil, não ficou muito longe. No mesmo período, primeiro trimestre de 2021 versus 2020, o Brasil investiu 11 bilhões de reais, que representou um crescimento de quase 90% do investimento em empresas inovadoras. Porém, o investidor pessoa física está completamente fora desse movimento de criação de valor. Ou seja, as empresas privadas que mais crescem, são mais promissoras no mundo, não estão ao alcance do investidor pessoa física, seja no Brasil, seja fora. Então, o investidor pessoa física que quer fazer parte desse movimento, acaba restando basicamente duas possibilidades. Uma que é investir como investidor anjo, numa startup específica, que ainda está em um estágio muito inicial de desenvolvimento. Isso tem um risco associado maior, tem uma concentração grande de portfólio, e tem nenhuma ou baixíssima liquidez. Então, depois de muitos anos, dez anos ou quinze anos, se tudo der certo, esse investidor consegue multiplicar o capital. Ou, a outra alternativa é esperar as empresas de tecnologia que chegaram lá, efetivamente, fizeram seu IPO e entrar no IPO dessa companhia. Porém, a gente acredita que a maior, a melhor relação risco-retorno para esse investidor está na fase pré-IPO. Não é no momento que a gente está falando que é uma startup ainda, que não provou a ideia, não tem receita, e nem depois o IPO. É no momento que a empresa já se tornou uma empresa de verdade, já é uma scale-up, está buscando o IPO, e aí que a gente acredita que é a melhor relação risco-retorno. Então, a gente criou a G2D para mudar exatamente isso. A gente acredita que pessoas físicas estão fora desse mercado. Quando tem acesso a esse mercado em situações ou mais arriscadas, ou com menos retorno, então a gente quis trazer exatamente o meio do caminho, que é o melhor risco-retorno para a pessoa física. Então, não existe investidor comum de bolsa investindo aqui. Então, por isso que a gente resolveu fazer a G2D, uma empresa aberta na bolsa, que a gente está emitindo BDRs aqui na B3, para que qualquer investidor consiga fazer parte desse movimento. Então, hoje a gente é a única opção para o investidor brasileiro investir em venture capital, que tem a liquidez, e a gente também atende níveis de governança de duas bolsas de valores, que é a bolsa de valor aqui a B3 e a bolsa de valor de bermuda. Então, a G2D começa a sua jornada aqui de uma maneira muito orgulhosa, porque a gente já tem empresas extraordinárias no nosso portfólio, que tem crescido de uma forma muito grande nesses últimos anos. Então, hoje são 11 empresas disruptivas no setor de consumo, que atuam nos Estados Unidos e na Europa. A gente tem cinco empresas aqui no Brasil, sendo quatro delas Fintech, que tem crescido bastante, e tem uma EdTech também, que é um setor muito promissor aqui no mercado brasileiro. E a gente tem mais de 15 empresas nos Estados Unidos, Silicon Valley, Utah, Nova York, nos principais hubs de tecnologia nos Estados Unidos, sendo que seis delas já são unicórnios. Então, é uma oferta realmente única. E a gente acredita que a nossa visão de longo prazo para a G2D, porque a gente está abrindo capital na bolsa e tem um capital permanente, fortalece muito a gente frente ao empreendedor. Então, a gente acaba sendo um sócio diferente e muito alinhado com aquele empreendedor que tem uma visão de longo prazo e um sonho grande para a sua companhia. Então, a G2D não pretende ser o maior investidor na rodada que a gente acaba investindo nas companhias. Porém, a gente quer ser o investidor que mais ajuda e mais apoia o empreendedor na árdua jornada de criar uma empresa grande e que mude a indústria em que ela está inserida. Então, estamos aqui construindo algo novo, algo disruptivo e a gente gostaria muito que vocês pudessem fazer parte desse sonho e construir algo diferente que não existe no mercado brasileiro para poder apoiar empreendedores inovadores no mundo todo. Então, todos vocês são bem-vindos e muito obrigado.